A cultura do DALI de alguma maneira se traduz a partir da crença de que as pessoas estão com vontade de fazer, as pessoas querem fazer. DALI é ter medo do novo e mesmo assim encarar o novo de frente e DALI no novo. Ir lá e fazer o que tu acredita que tem que ser feito. Dentro do resultado que tu tá esperando, dentro do projeto que tu tá tocando. Fazer as coisas com brilho no olho, sorriso no rosto, muita energia nas entregas que a gente faz. Tá no dia a dia. É transformar aquela ideia maluca em realidade. É que todo mundo tem essa ideia de que tudo é possível. Não ter medo de ousar. A gente testa se errar, a gente erra junto. Vai, levanta e continua. É muita execução, é muita transpiração. A gente vai lá, a gente faz, a gente corre atrás, a gente conquista o mercado. Proatividade. É, nunca desisti. Desistir independente dos desafios. Arregaçar as mangas e fazer. E essa necessidade que a gente tem de jogar as coisas pra frente. É a gente se debruçar pra fazer a melhor entrega possível. Nada mais é do que pegar e quebrar tudo. É o famoso, me pede desculpa, mas não me pede permissão. A cultura do DALI é algo que nos ajudou a chegar até onde a gente tá hoje. Que a gente possa espalhar um pouquinho dessa cultura pra todo mundo aí. É uma cultura da gente fazer junto. Porque a gente não trabalha sozinho, a gente não pensa sozinho, a gente pensa em comunidade. Em 2023, vamos DALI! 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 Vamos DALI!